Olá pessoal, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal do SCDR Eletrônica E hoje eu vou falar sobre ferro de soldar, é isso aí hein Agradecimento aos inscritos, agradecimento ao Lavipix, ao Apoia-se Agradecer a todo mundo que está dando joinha, fazendo comentário, se inscrevendo no canal aí Compartilhando o nosso vídeo, agradecer ao YouTube que está nos ajudando aí O YouTube é um abraço para o YouTube também Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre ferro de soldar, para quem está começando na eletrônica Vou dar algumas dicas aqui para o pessoal que está começando na eletrônica Quando eu comecei na eletrônica, eu não sabia direito o que eu ia comprar Então eu vou falar hoje sobre vários tipos de ferro de soldar que eu tenho aqui Que eu tive que ir comprando conforme eu fui trabalhando e consertando os equipamentos eletrônicos Esse aqui é um ferro de soldar de 15 watts Esse aqui é bem pequenininho Parece uma caneta, bem pequeno 15 watts Um dos modelos, cada um fabrica do jeito diferente Dentro dele tem uma resistência Essa ponta aqui é de cobre Ela vem mais ou menos até aqui assim É um pedaço de fio de cobre que vem até aqui dentro da resistência para aquecer isso aqui E derreter o estanho Ou o chumbo, né? Beleza Aí eu vi que Com o passar do tempo eu vou comprar o mais forte Então esse aqui é de 15 Esse aqui é de 30 watts Não é porque eu dei 30 watts Para soldar a peça maior Solda maior Cada vez que a solda for maior O ferro de solda tem que ser um pouquinho mais forte Para conseguir esquentar a peça Esquentar o chumbo ou o estanho E derreter na placa Aqui eu vou colocar uma placa aqui Teve vários tamanhos de solda aqui Tem vários tamanhos de solda aí Vários, né? Tem uns grandes, uns pequenos aqui Tem esse grandão aqui do fio Aqui eu tive que soldar com ferro de solda de 40 watts Esses menorzinhos aqui de 15 watts até dá De 15, 30 watts até dá Quando a solda é grande assim Tem que ser o de pelo menos 30 watts Né? Então olha, 15 Né? Eu passei por esse daqui de 30 Né? Aí eu passei por esse outro aqui de 40 Aí eu passei por esse outro aqui de 50 Aí eu comprei um outro aqui, ó De 60 watts Né? Daí eu comecei a fazer solda muito robusta Solda grande, né? Com fio grosso Eu tive que comprar esse outro aqui, ó Tem que ter um pezinho nele, ó De 100 watts Tá? Comprado de 100 watts Mas por quê? Pra soldar fio grosso Que grossura de fio Bem grosso mesmo, tá? Deixa eu ver se eu acho um pedaço de fio aqui Pra gente mostrar aí pro pessoal A grossura do fio, tá? Esse fio aqui, ó Tá? É esse fio aqui Eu vou pôr ele aqui em cima Derreto isso aí naquele fio lá Derrete Porque esse aqui é 100 watts É por que que a gente tem tudo isso aqui de diferente de ferro de solda? Porque a temperatura Né? Temperatura Um pode chegar Esse aqui chega em até 180 graus Esse aqui chega até 230 graus Esse aqui vai pra 290 graus 300 graus Né? Aí já vai subir na temperatura do ferro aqui 350 graus 400 graus Aqui já passa um pouquinho mais de 400 graus, tá? Pouca coisa, tá? Tem uns 420 aí E esse aqui já passa de 420 graus, tá? Esse aqui já passa de 420 graus Bem quente mesmo Então tem que tomar muito cuidado De operar um ferro de solda desse tamanho aqui Porque olha o tamanho da minha mão aqui O tamanho de ferro de solda Todos eles tem resistência dentro Tá? Uma resistência enrolada Tipo um caninho, né? Aí tem uma camada de Folha de mica Pra esrolar E vai enrolar no fiozinho de resistência em cima E a gente coloca dentro dele aqui Tem pra 110 e tem pra 220 Esses daqui são todos 110 Né? É porque tudo isso de ferro de solda Então vamos lá Essa placa aqui A gente olha o tamanho das peças aqui, ó Né? A gente olha o tamanho das peças aí Esse aqui é de 30 watts Já dá pra soldar tranquilo 15 watts já não solda Tá? Então é 30 watts 30, 30, 30 Tudo 30 Tá? Só a exceção desses pontos aqui que é maior Que demora um pouco mais pra soldar Porque ele tem que aquecer toda a placa aqui Então de 40 watts aqui já seria melhor 40, 50 watts Beleza Mas por que eu fiquei com esse daqui de 15 watts? Né? Então fui comprando, né? O de 15 watts é pra soldar coisa bem minúscula mesmo Tá? Bem minúscula mesmo Aqui no caso essa placa eletrônica aqui, ó É uma placa de informática Tem uma pecinha aqui, ó Ó O tamanho da peça aqui, ó Vocês estão vendo também essas pecinhas pequeniniticas aqui, ó 15 watts já solda Porque o estanho é bem pouco Não tem que aquecer tanta placa Então essas pontinhas de solda aqui Dá pra soldar com de 15 watts Né? Essas pecinhas aqui são resistor, capacitor que estão aí Beleza Aí eu montei uma outra placa eletrônica Aí eu fui percebendo com o tempo, né? Essa placa aqui eu já falei sobre ela Né? A placa de teste De circuito integrado aí de áudio Essa aqui de 30 watts dá pra soldar tranquilo Alguns pontos aqui dá pra soldar com 15 watts Então a gente tem que aprender A temperatura de cada ferro de solda Né? Com o tempo a gente vai aprendendo Tá? Então cada um, cada um aqui Cada um com a sua temperatura Tá? Cada um com a sua temperatura O estanho ele derrete a partir de 90 graus e já derrete Tá? 80 graus, 90 graus ali O estanho já derrete Né? Então cada um desses tem uma temperatura Porque a resistência é mais forte Lógico, né? Gosta do chuveiro A gente tem uma resistência de chuveiro O chuveiro é um pôr de 3.200 watts É uma temperatura da água Né? Porque ela não tem potência suficiente pra esquentar a água Aí se a gente for pra um 4.200 watts A água vai esquentar mais Né? Aí se a gente for pro chuveiro de 5.500 watts A água vai esquentar mais ainda A água tem o de 6.200 watts E tem o de 7.500 watts Né? E eu já vi chuveiro de 7.800 watts Só que daí seria no local que a água é bem gelada Né? Aí tem que ter uma resistência mais forte No caso um ferro de sol desse daqui Pra derreter um estanho bem grande Vamos soldar um fio desse daqui Tá? Aí tem que ter um ferro de sol da maior Tem maior que esse? Tem Tem um de 200 watts Tá? Ele é formado numa machadinha Né? É formado numa machadinha mesmo E é grande Tá? O cabo é igual Aqui é o mesmo cano Só que aqui na ponta é uma machadinha grande assim Ó De cobre Né? E a resistência vai aqui na ponta Não fica aqui dentro não Fica aqui no quadrado aqui Eu não tenho desse ferro de sol porque eu não uso Tá? Aí o que a gente tem que fazer? Comprar o ferro de sol da de acordo com o que a gente vai usar na eletrônica Ok? Daí eu achei um outro tipo de ferro de sol da Esse aqui ó Tá? Esse ferro de sol da aqui Bem avançado Tem ajuste de temperatura aqui ó Tem que ter um mais ou menos aí ó Dá pra mim ajustar mais quente e mais frio Então esse aqui é de 40 watts Tá? Esse aqui é de 40 watts Dá pra ajustar a temperatura dele aqui E aqui ó Que interessante Esse daqui a ponta não sai fácil Né? Esse aqui já sai fácil a ponta Que a gente solta aqui ó Solta aqui Tira essa capa aqui ó Ó Vem aqui e tira a ponta ó Tá? É um ferro de sol da com a ponta isolada Que a gente fala né? A ponta isolada do material da resistência aqui Tem uma porcelana aqui no meio ó E tem um furo aqui na ponta ó Essas pontas aqui são modernas Elas são feitas de níquel cromo Tá? Custando a faixa de 10 a 15 reais Cada ponta dessa E tem vários tipos de ponta Então a gente coloca a ponta aqui ó Não tem que soltar parafuso Nada que nem esses outros aqui ó Tem parafuso aqui Tem parafuso aqui ó Né? Todos eles tem um parafuso ó Tá? Então a gente coloca isso aqui Fechou aqui Lógico que não dá para fazer com ele quente A não ser que eu solto com o alicate aqui Tira a ponta e coloque a outra Aí dá para fazer Mas o certo é fazer com ele frio Mas eu posso também fazer com ele quente Então eu comprei esse daqui Para não ter que ficar trocando ferro de sol toda hora Então eu já sei mais ou menos aqui Esse aqui é 30 watts 40 watts Eu venho no meio aqui Dá 20 watts Aí 30 watts Eu venho no meio aqui Dá 15 watts Tá? Então eu sei mais ou menos A potência que eu quero Então com esse ferro de sol Dá para a gente fazer o serviço De quatro ferro de sol daqui Tá? Se ele é 40 watts Ele vai mais ou menos até aqui ó Até esse aqui Daqui para cá já não vai Tá? Então as pontas Podem ser assim Pode ser quadrada Pode ser redondo Pode ser qualquer formato a ponta Eu tenho cinco tipos de ponta Tenho essa Tenho a mais fina Tenho a mais grossa Que é mais ou menos Dessa costura aqui ó Mais grossa tá? Que é nessa daqui E tem a dessas mais fininhas aqui ó Tá? Para soldar as pecinhas Bem pequenininhas Então tem esse outro tipo De ferro de sol daqui Então quando a gente for Mexer com eletrônica A gente tem que ir atrás E se informar primeiro Ou na prática mesmo né? A gente pega umas placas eletrônicas Começa a soldar Ah não solda? Não solda Então o que faz? Compre o ferro de sol É mais forte Ah tá estragando O componente eletrônico Que nem essa placa aqui ó Placa de eletrônica informática Mais moderna A gente tá vendo Essas pecinhas bem minúsculas Aqui ó Resistorzinha aqui ó O tamanho do resistor ó Tá vendo? Tá vendo o resistor aqui Então esse aqui Um ferro de sol de 15 watts Já dá para soldar Esse chip aqui Dá para soldar Com ferro de sol de 15 watts Né? Porque 15 watts Já chega a 90 graus 80 graus Ele vai dar para derreter Essa pontinha de solda Que tá aqui ó Tá? Olha o tamanho Da ponta de solda Ali perto da minha unha Tá? Dá menos de meio milímetro Então para soldar A coisa delicada Tem que ser o ferro de sol Delicado Certo? Coisa mais robusta Ferro de solda Mais robusto Beleza pessoal? Aí Olha como que a coisa Vai avançando né? Eu comprei essa pistola De ar quente aqui ó Né? O pessoal usa ela para Colocar insufilme no carro Né? O pessoal coloca insufilme Em carro isso aqui Para adesivar Para tirar adesivo do vidro Dá para fazer um monte de coisa Para entortar plástico Esquentar um cano De PVC Alguma coisa assim Tá? Aí o que a gente faz? Aqui na ponta aqui ó Dá para a gente encaixar Várias pontas aqui Nessa ponta aqui ó Tá? Dá para encaixar Ponta quadrada Ponta redonda Retangular Né? Qualquer tipo de ponta Mais fina Ponta mais fininha né? Então aqui é ser de ar normal Então dá para soldar Com isso daqui Porque isso daqui Isso aqui é de 3 mil watts Não Deixa eu olhar aqui É 3 mil watts Tá? Então a temperatura Isso aqui é bem forte Isso aqui derrete chumbo Brincando Tá? Dá para até fritar uma carne Com isso aqui Porque é 3 mil watts Tá? Se eu colocar na madeira Perguntei Pega fogo na madeira Se esquentar muito a madeira Pega fogo na madeira Então eu comecei a usar Isso daqui Para tirar a componente Eletrônica da placa Que tipo de componente Eletrônico? Desse tipo de componente Eletrônico aqui ó Então tipo aqui ó Se eu aquecer aqui ele Eu não preciso De um ferro de solda Para tirar Porque para soldar Eu soldo Cadê o soldo? Perninha dessa aqui Que está aqui por aqui ó Então esse terminalzinho aí ó Com ferro de solda De 15 vases Eu soldo tudo isso daqui E para tirar? Né? Então eu pego Essa pistola de ar quente Ajusto uma temperatura De 90 graus Mais ou menos E aqueço a placa aqui E tiro o chip Como eu já fiz um vídeo Falando desse soprador de ar quente Aqui Tá? Essa aqui é a pistola de ar quente Retegum Pistola de ar quente Aí eu aqueço o chip inteiro De uma vez só Aí eu venho com uma pinça aqui Tá? E tiro a peça inteira Sem ter que ficar usando Ferro de solda Tá? Aí eu uso essa peça aí Tá? Aí para colocar Para colocar Eu posso soldar ele Com ferro de solda Ou soldar com isso daqui também Tá? Posso soldar com isso daqui também Ok? Posso soldar do jeito que eu quiser Tá? Pouco ferro de solda Ou com isso daqui Se eu for soldar com isso daqui Eu posso colocar o chip aqui Né? Seguro com uma pinça aqui Posso pôr uns pinguinhos Que estão em Dois, três terminais aqui Aí eu venho com Com o ar quente aqui Né? Isso aqui sai ar quente É uma resistência enorme Aqui dentro aqui Né? De 3 mil watts Aquece tudo de uma vez só E solda tudo de uma vez só Em quanto tempo? Menos de um minuto Tá? Vamos por um minuto Vamos por um minuto Então em um minuto Eu consigo soldar Esse chip inteiro aqui Se eu fosse fazer Um ferro de solda Ele faria mais ou menos Cinco, dez minutos Para eu soldar Um chip desse daqui Tá? Então a tecnologia Foi evoluindo Disso daqui Partiu para uma máquina Que chama estação de retrabalho Ou estação de solda Tá? O que a estação de solda Tem dentro dela? Tem uma resistência Desse daqui Tem a saída de ar Tem o ventilador Dentro dele aqui É uma caixa quadrada Sai uma mangueira Né? Sai uma mangueira Da máquina Parecendo como se fosse Um ferro de solda Deixa eu tirar isso aqui Daqui Como se fosse um ferro de solda Desse tipo aqui Ó Tá? Então aqui tem as pontas Que eu coloco as pontas aqui Tem a mangueira grossa Que sai daqui Tá? Deixa eu pegar aqui Um pedaço aqui Ó A mangueira grossa Dessa aqui Blindada Ó Né? A mangueira Dessa daqui É blindada Sai daqui Do cabo Aqui ó Uma mangueira grossa Assim ó E vai lá Para o meu equipamento Que é uma caixa De ar quente Que a resistência Está lá dentro E na ponta E na ponta aqui Como é que é Eu posso encaixar Várias pontas aqui Então é um cano Aqui Protegido Com Uma manta Térmica Para não queimar a mão Certo? Aí eu vou no local E aqueço Tem desse aqui Maior Tem menor Tá? Tem alguns que são Bem pequenininhos Assim ó Tá? Então dá para a gente Fazer uma operação Na eletrônica Ali bem feitinho Então a estação De retrabalho Ou estação De solda Tem vários tipos De sistema De solda E de solda E tem a máquina De retrabalho A máquina De retrabalho Ela de solda A peça sozinha Então a gente coloca A placa lá na máquina Na estação De retrabalho A placa Fica presa Na máquina A máquina Que entra Isso daqui Aí tem uma ventozinha Que pega a peça E tira Tá? E solda Ao mesmo tempo Isso daqui é caro Na faixa de Dois mil reais Então como eu não uso Não tive que comprar Essa máquina aí Para soldar Placa desse tipo aqui Ou placa telecomputador No caso soldar BGA Que o pessoal faz BGA Rebaling Reflow Então essa máquina Dá para fazer um monte De coisa com ela Beleza pessoal? Então isso aí O vídeo de hoje é esse A gente está falando Sobre ferro de solda Vários tipos Eu uso todos eles Tá? Quem tiver alguma dúvida Alguma pergunta aí Dá uma pesquisada Na internet Sobre ferro de solda Tá? A temperatura Que eles chegam Né? Onde que é usado Qual ar que dá para usar Que tipo de solda Que dá para fazer Com ferro de solda Tá pessoal? Dá uma estudada aí Antes de mexer com eletrônica Tá? Se for comprar o ferro de solda Ou vai na loja Lá e conversa Lá com o vendedor E fala ó Eu vou mexer Com o tipo de placa Assim assada Ou pega a placa E leva lá Para o vendedor Lá na loja Lá Da eletrônica E mostra a placa Para ele Ele fala ó Eu vou soldar Esse tipo de placa Aqui ó Aí ele fala Ah esse é um ferro de solda De 30 watts Dá Ah esse daqui Quanto dá? Esse aqui de 15 watts Então dependendo da solda O fio é grosso assim ó Que eu vou soldar Aí você precisa Um ferro de solda De 100 watts Tá? Para soldar o fio Aqui já tem até Com o estanho Aqui ó Já coloquei o estanho Aqui tá? Ele cobre tá? Então tem tudo isso daí Para a gente ver na eletrônica É quanto tempo Eu posso deixar O ferro de solda Encostado lá na placa Não posso Ultrapassar 5 minutos Tá? Dependendo Da temperatura do ferro O ideal é o que que é? Soldou? Soldou? Já derreteu o estanho? Já Tiro o ferro Quanto tempo isso leva? Ah 1, 2 segundos Beleza Já soldou Próximo ponto Vai soldando Não posso deixar o ferro de solda Encostado lá na placa Senão eu vou estragar a placa Tá? Eu estrago a placa eletrônica No caso desse tipo de placa aqui Então nem se fale É um segundo Eu encosto o ferro de solda Aqui na peça Tá? Eu encosto o ferro de solda Aqui nessa pecinha aqui ó Encostou aqui Derreteu o estanho Já tiro o ferro de solda Encostou Derreteu o tiro É um segundo No que eu encosto aqui Já derrete Eu já tiro Encostou Derreteu o tiro Tá? É assim que funciona Na eletrônica Quanto mais rápida a solda Melhor Tá? Aí no caso Soldar um conector desse daqui Aí eu uso um ferro de solda mais forte Trinta watts Ah não dá certo Vai de trinta Vai de quarenta Então aí tem que ter o de quarenta Então tem que soldar Tem que aquecer a placa De um lado ou do outro Da placa Para me soldar esse conector Que está aqui ó Tá? Aquele var do outro lado Da placa aqui ó Então de trinta watts Não dá? Pega o de quarenta Solda com o de quarenta Tá? Então com o tempo A gente vai aprendendo O tipo de ferro de solda Que a gente precisa ter Para soldar Ok pessoal? Acho que todo mundo Já entendeu aí né? Se alguém tiver alguma dúvida Que não falei Faça suas perguntas Deixem os comentários aí Ok pessoal? A gente vai agradecendo O pessoal da LivePix O pessoal da Apoia-se O Youtube Que está nos ajudando bastante aí Agradecendo os inscritos Que estão fazendo bastante perguntas aí Né? O pessoal aí que está Fazendo as suas sugestões aí Que teve um amigo aí Que pediu para eu fazer um vídeo Já fiz o vídeo para ele tá? Depois a gente vai mais para frente A gente vai inaugurar o vídeo Que os nossos amigos estão pedindo aí Beleza pessoal? Então o vídeo de hoje é esse Ferro de solda Tá? Vários tipos de ferro de solda Por que que tem vários tipos de ferro de solda? Por causa da temperatura Ferro de solda tá? E é isso aí pessoal Um abraço a todos aí E até o próximo vídeo Valeu? Fui!